Música Dois novos projetos que dizem respeito ao consumo sustentável foram protocolados na Câmara. O de autoria do vereador Rubens Gás, do PSC, obriga que estabelecimentos exibam placa com mensagem referente aos malefícios causados pelo consumo do plástico. O autor fala da importância de conscientizar as pessoas através desses avisos. As pessoas precisam ter consciência que usam os plásticos de forma inadequada. Eu acredito que poderia evitar esse uso. Só para você ter uma noção, nessa última década o que foi produzido de plástico equivale ao século passado. E essa proliferação tem acabado com o meio ambiente e é nocivo à saúde. O Rubens Gás lembra que a proposta vem na mesma linha de outra de sua autoria, que restringe o uso de canudos plásticos em Campinas. Eu acho que é algo que pode ser substituível, principalmente sendo de plástico. Então é importante que todos, quando entram no estabelecimento, saibam realmente o que está acontecendo. É importante que não use o canudo. É o primeiro passo a ser tomado para que haja conscientização. Outro projeto de lei que também visa a preservação ambiental foi protocolado pelo vereador Marcelo Silva do PSD e institui normas para o gerenciamento do lixo eletrônico em Campinas. Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 dar as diretrizes, o parlamentar acredita que o descarte ainda é feito de forma inapropriada. O descarte é feito de uma forma totalmente irregular. Hoje no mundo, representa 5%, não é muito, mas se você for ver em toneladas, são 50 milhões de toneladas. E o que é tratado, vamos dizer, descartado da forma correta, é apenas 6,5 milhões. Então, sabendo da importância e da consciência do descarte do lixo eletrônico, que cresce, aparelho de celular, computador, televisão, eletrodoméstico. Então, a pessoa, o consumidor, ele troca muito e não tem onde descartar. Marcelo Silva acredita que é preciso normas claras para as empresas e os revendedores desses equipamentos serem responsáveis pela política reversa. As empresas que fabricam esses eletrônicos, os comerciantes, eles vão ter um recipiente para a pessoa descartar. Por exemplo, seu aparelho de celular, você não sabe o que fazer com ele. Então, onde você comprou, onde você sabe que existe aí uma loja, você vai lá e descarta. E, obviamente, essa loja vai destinar das formas corretas. Por quê? O que acontece? Hoje você tem materiais pesados, como o mercúrio, o cobre, que contaminam de forma muito pesada o solo. Consequentemente, vão contaminar o leite sol freático, causando danos irreparáveis para o meio ambiente. A ideia foi criada sabendo da importância e da conscientização das pessoas do descarte do lixo eletrônico, que cresce absurdamente todos os anos.